Olá! No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês alguns produtinhos que eu tenho aqui em casa da Salve, que é uma marca nativa digital. Ela nasceu digitalmente, não tem loja física, só e-commerce. E eu vou mostrar para vocês como que eu uso os produtos deles na minha rotina para pele. Vamos lá! Então, primeiro, a Salve é uma marca que é relativamente nova no mercado. Ela nasceu em 2018. Uma das fundadoras é a Julia Petit, que é uma blogueira. Ela cresceu muito digitalmente, ela lava muito de pele, de produtos de pele. Ela é uma pessoa muito, muito incrível. E, de 2018 para cá, a marca nasceu com o intuito de cocriar produtos com os usuários. A ideia deles, como eu disse, eles nasceram digitalmente. Eles foram lançados mais ou menos em 2019, mas nasceu em 2018. E, desde o início, eu lembro que era muito bacana, porque eles sempre perguntavam aos usuários o que as pessoas gostariam de ver num produto, de ter num produto. Os tipos de pele das pessoas mapeando esse mundo, esses futuros compradores e criando em cima das demandas os produtos. E isso é muito legal, porque a gente sabe que, muitas das vezes, a gente pode ter produtos, vários tipos de produtos, inclusive de vários valores, muitos produtos na sua rotina. E o intuito da Salve sempre foi simplificar essa rotina, o que eu acho muito, muito, muito bacana. Eles têm alguns produtos em tamanhos normais, têm produtos para você levar em mala de viagem mini. Eu acho isso muito bacana. Eles, muitas das vezes, também entram em contato com usuários ou você mesmo pode se cadastrar para testar os produtos e dar o feedback sobre esse produto que nem lançado no mercado foi. E, recentemente, eu recebi alguns produtos deles para testar e eu quero contar para vocês. Eu tenho quatro produtos aqui em casa da Salve, que são produtos bem conhecidos. E eu vou mostrar um pouco deles para vocês e vou aplicar aqui na frente de vocês, porque eles formam uma rotina bem bacana. Então, inicialmente, eles têm um kitzinho super básico, que são três produtos base para a sua rotina de cuidados diários, que são esses daqui, ó. Tem o limpador facial, que é muito, muito legal. Ele tem a cinamida, panthenol. Ele limpa profundamente, inclusive, às vezes, quando eu estou com maquiagem, ele limpa bem, tira bastante maquiagem, remove a poluição, controla a oleosidade e ele também é testado em pele sensível. As embalagens da Salve, como vocês podem ver, elas são bem chamativas. Isso é muito bacana, que deixa até o banheiro bem colorido, né? Esse é uma embalagem nova, antigamente era a bisnaguinha que eu tinha. Eu gostei bem mais dessa daqui, porque a sensação que eu tinha da bisnaga é que, quando você abria ela, grudava muito na tampa, então tinha desperdício. Essa daqui eu gostei bastante. Vou ver se eu consigo mostrar para vocês. A textura, ele é um gel limpante, tá? Vale dizer que os produtos da Salve são veganos. Esse daqui não tem fragrância, então, veganos e pessoas que querem aí se livrar da crueldade animal, dos testes em animais, a Salve é muito parceira com isso, tá bom? Ó, essa fórmula deles é livre 100% de sulfatos também. Então, você vai sentir, geralmente, a pele, ela não vai espumar, não vai ter espuma. É, provavelmente, porque não tem esse sulfato, né? Que, geralmente, é o que gera essa espuma. Então, vamos já quebrar um primeiro paradigma de que... Ah, sabonete tem que fazer espuma? Não necessariamente, tá? Ó, deixa eu tentar mostrar para vocês um pouco da textura. Tá vendo? Ele é um gelzinho. É muito, muito legal. Ó, tá vendo como que eu faço? Para limpar. Eu limpo, geralmente, no banheiro. Eu umedeço um pouco a pele. Tá? Pega aqui, ó, na ponta dos dedos e vou. Eu acho a textura dele muito confortável na pele. Como eu disse, ele é um gelzinho. Ele não faz espuma, mas ele fica um pouquinho branco, assim, normal. E a textura dele, principalmente para quem tem pele sensível, é muito gostosa. Tá vendo? Para higienizar, eu geralmente higienizo pela manhã e à noite antes de dormir. Deixa um pouquinho agir e aí eu tiro com água fria. É importante dizer. Tem que sempre lavar com água fria? A ideia é que sim. Por quê? A água quente na nossa pele, ela aumenta a produção de oleosidade. Então, toda vez que a gente for lavar a pele, a gente... Sempre que você vai tomar um banho quente, tenta higienizar o rosto depois que você sair do banho. Na água corrente da pia, tá? Porque faz muita diferença, principalmente peles oleosas e sensíveis. Porque a sensível tende a descamar, né? Ou, às vezes, coçar, por causa dessa quentura da água. Não sei qual é a temperatura que você toma o banho, mas fica a dica. Vocês vão sentir muita diferença. Agora vamos lavar. Pronto, lavado o rosto, ó. A salve. Geralmente, manda uma toalhinha, dependendo do quanto que você compra na loja. E outra coisa que faz muita diferença na rotina, é você ter uma toalhinha específica pro rosto, tá? Não aquela que você lava a mão na pia, mas ter uma específica só pra você enxugar seu rosto. Por quê? Quando você lava a mão, ou às vezes as pessoas nem lavam direito, só passa água e enxuga na toalha. Geralmente, pode ter bactéria, pode ter esses micro-organismos. Então, com a toalhinha específica pra rosto, você deixa ela do lado da sua pia. Você só vai usar ela pra enxugar o rosto. Lembrando, nunca esfregando. Sempre, ó, encostando na pele pra tirar o excesso de água, tá vendo? E aí vamos pro próximo passo. Depois de higienizar, é sempre bom a gente hidratar a pele. Três passos principais pra você cuidar da sua pele é limpeza, hidratação e proteção solar. E aí, nesse meio tempo aí, entre a hidratação e o protetor solar, o protetor solar é sempre por último, tá, gente? Da rotina de cuidados da pele. Você pode passar o seu anti-idade pro olho, ou dependendo se você tá usando algum creme de olheira, creme de mancha, alguma coisa, você encaixa aí entre a limpeza e o protetor solar. Vai usar a maquiagem depois, protetor solar é por último de toda a rotina de cuidados de pele. Depois você passa a sua base, seu delineado, seu rímel, tá bom? Mas o protetor solar sempre tem que ser o último da rotina de cuidados aí de proteção com a pele. E aí, falando de hidratante, a Salve tem um produto muito, muito bom, que é esse hidratante antioxidante. Tá vendo que ele é multifuncional, ele pode ser usado na região dos olhos, no rosto inteiro, no pescoço. Nunca vamos esquecer. Ele tem nanovitamina C, 10%, ácido hialurônico, carnosina, miacinamida, que é muito bom pra pele também. Ó, ele também é vegano, sem crueldade, não tem fragrância. Potinho super lindo. E tem uma versão dele com FPS. Olha que legal, tá vendo? E aí, qual a diferença da textura? A textura desse daqui não tem proteção solar, tá? FPS 30 é esse aqui. Ele é uma textura tipo o do limpador facial, ele é em gelzinho, transparente. Esse daqui, que é com FPS, ele tem uma textura parecida com o protetor solar. Ele é mais branquinho, mas ele fica transparente na pele. E aí, esse antioxidante hidratante é a mesma formulação, não sei se vai dar pra ver aqui. Ó, é basicamente a mesma formulação. A diferença é que tem FPS, tá vendo? FPS 30, que ajuda aí a proteger do sol. Ah, preciso investir nos dores? Não. Eu geralmente gosto de investir em produtos que já tem o FPS pra ir reforçando. Porque aí, depois, a gente sempre tem aquela pegada de que protetor solar, tem que usar uma colher de sopa e tudo mais no rosto inteiro e pescoço. Quando a gente usa vários produtos que têm FPS, um vai acumulando junto com o outro. Então, eu acho que isso aumenta um pouco a proteção solar, tá bom? E não fica tão pesado, dependendo do protetor que você usa. Eu gosto da versão FPS 30. A textura dele é muito boa. Eu geralmente uso quando eu não quero usar maquiagem pra ficar em casa, porque a gente ainda tem que se proteger dos raios da luz visível. Mas a textura do antioxidante hidratante, que é um gelzinho, eu gosto da textura dele mais, tá? Vou mostrar primeiro ele, pra vocês verem, ó. E aí, o que que eu faço? Espalho no rosto. Ó, perto da região dos olhos, estando pro pescoço. E massageio até completar a absorção, ó. A textura dele também é muito gostosa. Ele é um gelzinho. Ele, eu geralmente passo e espero um pouquinho ele dar uma assentada na pele. Porque ele parece que vai ficar melado, mas não fica. É muito bom. Ele já tá secando. Um produto muito, muito, muito bom. E aí, deixa eu mostrar pra vocês um pouquinho da textura do outro hidratante também, que tem FPS. Que é a versão desse, pra vocês verem a diferença. Tá vendo? Ele é mais branquinho. Ele lembra muito a textura do protetor solar. Tá? Quer ver? E bem, vamos passar, né? Ó, tá vendo? Ele fica um pouquinho branco no rosto, mas depois que você vai ele espalhando, ele some completamente. Ó. Eu geralmente gosto de usar, vou sair, vou fazer alguma coisa, que eu não quero usar maquiagem, eu passo ele. E o protetor solar também dá salve, que é o que eu vou falar agora pra vocês. Porque foi, de todos os produtos, o que eu mais gostei de longe. Ele é super, super seco na pele. É maravilhoso. Eu, inclusive, indico muito pra homens que tem barba. Porque ele é muito bom e ele seca muito rápido. Tá? É uma embalagem super bonita. Eu adoro esse bico do produto deles, ó. Deixa eu ver se dá pra vocês verem aqui. Ele tem a Fps 60, Fps bem alto. UVA e UVB, carnosina, vitamina E pra pele, é maravilhoso. Também é vegano. E testado oftalmologicamente, dermatologicamente. Não é comedogênico, que é não comum nos poros, né? E hipoalergênico. Então, esse produto pra mim é maravilhoso. Eu indiquei ele pra um amigo meu que tem barba e reclamava muito sobre acumular na barba pelo protetor Sebrão. E ele amou. E eu indico muito pra vocês também esse protetor. Gostei muito. Foi um dos produtos que eu mais gostei de testar da Salve. Ó. Dá pra você fazer assim e aplicar direto na pele ou botar na mão. Deixa eu mostrar pra vocês como ele é parecido com o hidratante com o Fps ou a textura, ó. Ele até parece mais líquido, agora vendo, do que o hidratante, tá? Tá vendo, ó? Ele é bem liquidozinho. Ui! E ó. Nunca esqueçam de passar no pescoço. Ó. Peles pretas também. Ele é muito bom. Ele não deixa branco. Esse amigo meu. Ele tem a pele preta e fica maravilhoso. Pele preta e barba ainda. Então, só pra dizer pra vocês. Porque ele é muito bom. E ele seca muito rápido. É maravilhoso. Esse produto é muito bom. É um super tratamento. Assim, acho que a Sálvia acertou 100% na textura, na embalagem, com essa ponteira pra aplicar. Que você também pode fazer assim. É muito, muito incrível. Esse produto é muito bom. E aí, por último, um produto que eu tenho muito é a boca ressecada. Geralmente, antes de maquiar, eu hidrato a pele. E depois, por último, eu passo o batom, né? Vou passar toda a rotina. Depois dessa rotina aqui que eu fiz, aí, se você quiser colocar a sua maquiagem, pode. Porque o protetor da Sálvia é em color, né? Se não, pode usar assim mesmo. Mas, ó, sempre indico passar alguma coisa com cor por cima. Um protetor em pó translúcido, se quiser. Um protetor com cor, com pó por cima. Pra dar só uma aliviada mesmo. Não é nem questão de mancha. É mais pra ter aquela barreira física da cor. Pra te ajudar a proteger aí dos raios visíveis, né? Da luz visível. E aí, falando em boca. Quem gosta de cuidar muito da boca. Eu gosto demais. Mas, eu comprei na farmácia esse hidratante labirro. Eles, inclusive, tem um esfoliante também. Que parece ser muito bom. Ele tem extrato de fisales, fitosqualano, vitamina E e manteiga de chória. E ele hidrata, tipo, quase instantaneamente. Eu passo ele na boca. E vou me fazer minha rotina, né? Enquanto isso. Depois, quando eu vou passar batom na minha boca, já tá outra. Ele é assim, tá vendo? E eu geralmente aperto pra sair um pouquinho. E venho aqui e espalho na boca. Ele mesmo ajuda a espalhar. Mas, você também pode fazer com o dedo, se quiser. Visível a diferença que dá na boca com esse produto. Eu geralmente passo, vou fazendo minha rotina. E depois, quando eu vou passar batom, minha boca já está, tipo, incrível. É muito bom. E aí, gente? Gostaram da minha rotina com a Salve hoje? Espero que sim. Os produtos são muito bons. Eu tô louca pra testar outros produtos deles. O hidratante anti-atrito, pra quem tem perna grossa. Eu tô doida pra testar ele. Mas, fica a dica aí pra vocês que querem comprar alguns produtos da Salve. Eu indico muito essa rotina inicial. O protetor solar, que é maravilhoso. Os hidratantes também são muito bons. E é uma rotina básica, né? Mas a Salve tem vários outros produtos. Eles têm também produtos pra pele com acne. O tônico anti-acne deles dizem que é maravilhoso também. Indico muito vocês testarem. São produtos que me surpreenderam bastante. A gente tinha meio que aquela pegada de que, ah, produto caro que é produto bom. Não é. A Salve consegue fazer produtos com valor muito bons. Muito bons mesmo. Pra você manter uma rotina maravilhosa. E eles ainda me deram um cupom de desconto pra vocês de 30 reais. Em cima das compras do site. Tá bom? Eu vou deixar aqui embaixo na legenda o cupom pra vocês usarem no site. E aproveitarem 30 reais de desconto na compra dos produtos da Salve. Tá bom? Então indico muito. E até a próxima dica de rotinhas com a pele.